Por favor, espalhem-se. Estamos ao ar livre, mas ainda temos que manter distância. Richard, eu... eu preciso tirar uma folga. Eu não sei quanto tempo, mas eu tenho que ir para casa. Tira o tempo que precisar. Pessoal, atenção, por favor. Obrigado. Agradeço a presença de todos aqui hoje. O Grace Lowen é uma família, e Andrew DeLuca era um membro dessa família. E por mais que sua morte tenha sido um ato de coragem, ainda é devastadora. Não podemos honrar sua vida como talvez teríamos feito no passado, mas ainda podemos honrá-lo. Doutor Pérez. Doutor Pérez. Doutor Pérez. Doutor Pérez. Se inscreva no canal. 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 Obrigado. Pronto.